Projeto Viver Tatuapé, mais do que um projeto, agora é a realidade. Pra você que procura seu apartamento de dois ou três dormitórios, venha pra cá. Vamos falar um pouquinho da localização. A 700 metros você tem a estação Metro Belém, você tá próximo inclusive da estação Metro Tatuapé, você tem imprimercados, você tem próximo aqui hospitais, escolas, toda a infraestrutura do bairro você já conhece, inclusive transporte farto pra você. Agora aqui o projeto, você tem apartamentos prontos, dois ou três dormitórios, tem entregas a partir de 11 meses, mas a conversa mesmo é do super lançamento que eles estão fazendo pra você vir, conhecer, comprar o seu apartamento. Então olha só, pra esse lançamento que eles estão fazendo, a entrada a partir de R$ 1.500,00 e mensais durante a construção pro apartamento de dois dormitórios, a partir de R$ 315,00 e as mensais pro apartamento de três dormitórios, a partir de R$ 495,00. E é lançamento, então tem promoção e é promoção que esse preço é para qualquer andar. Então é isso que você espera, né? Agora aqui o seu apartamento de dois ou três dormitórios, venha conhecer o apartamento de modelo decorado, que é lindo, dentro de um projeto de lazer muito gostoso, com salão pra festa, salão pra jogos, quadras, campo de futebol society, berçários, churrasqueiras, churrasqueiras, tudo o que você precisa aqui dentro do empreendimento. Além disso, um centro comercial aqui ao lado, junto ao empreendimento, pra você ter o seu dia a dia, com açougue, você tem locadora, farmácia, tudo isso previsto no projeto. Venha pra cá, venha conhecer, venha usar o seu fundo de garantia pra comprar o seu apartamento. Aqui na Celso Garcia 1907, é um projeto maravilhoso da Empar, vendas Itaplan 2927994. Venha pra cá, porque nesse lançamento, o seu apartamento está aqui te esperando.